Nós viramos os caras mais fracos e magros do simulador de força do Roblox E hoje a gente vai ter que ficar muito, muito poderoso Oi, Guaxi Blox Eu tô magrinho de fome, olha isso Eu tô vendo, cara Eu tô magrinho, eu tô muito magrinho Aí, a gente tem que ficar muito forte, cara Tô vendo aqui, ó, que dá pra malhar, ó, vou malhar Nove de força Toma, toma Vamos ficar muito forte, Guaxi Ah, eu não quero ir na briga, não Só dá pra malhar uma vez, a cada não sei quanto segundo Credo Eu vou malhar com esse aqui, então Caraca, você viu? Vi não Tem uns códigos aqui, a gente vai usar uns códigos, Patinha A gente vai usar uns códigos já rapidinho e só não piscar de olho Uh, deixamos de ser bem fraquinho, agora estamos com um Só fraco mesmo, não Vamos malhar Que isso, quer brigar? Você quer brigar então, Guaxi? Ah, você quer brigar? Então vem cá, então Vem, então, vem Nossa, caraca Eu não cautei você e não cautei Ai, eu tô tremendo de dor Vamos tentar bater nesses caras Nossa, eu morguei esse grandão aqui Vamos, 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 vamos Vem cá então, vamos cá então, Guaxi Ai, não, esqueci Toma Cadê? 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 A gente precisa... Oh, tem uns caras malhando ali, tem uns caras malhando Tem uns caras malhando Já malhei um pouco aqui, ó Agora eu vou emburcar esse cara aqui, ó Toma, toma Vai malhar aí não, vai malhar aí não Vai malhar não Derrubei dois, derrubei dois, Guaxi Boa Dá pra malhar aqui, ó Malhar então Ah, não Qual foi, cara? Não adivinada Toma Eu derrubei dois grandão Ixi, que é esse grandão aqui? Toma Toma, toma Toma Derrubei esse Ih, tem um gatinho Ih, tem um gatinho, Guaxi Meu Deus, eu fui mandando embora Meu Deus do céu Ele tá atrás de mim Deve me preocupar? Não, não, não O patinho tá correndo atrás de mim, Guaxi Ele é muito rápido Ele é muito mais rápido que eu Vou malhar uma vez Quero malhar aqui Malhei Caramba, eu tô malhando muito aqui Onde que você tá malhando? Uns pesão aqui, ó Nossa, eu vou malhar aí também Vinte e nove Trinta Vou malhar com você, vamos Trinta e dez Trinta e quinze Vamos, vamos Trinta e doze Vamos Ah, qual foi? Me tirou daqui, Guaxi Me deu dois socas Vou emborcar ele, vou emborcar ele Vou emborcar ele, Guaxi Nocautei Te vinguei, te vinguei Meu Deus, tem um cara mandando um cara lá pro céu, cara Malhando Tô malhando aqui, Guaxi Um Dois Três Seis Sete Oito Nove Quatorze Quinze Dezesseis Dezenove Vinte Tô bem mais forte agora, Guaxi Que isso, cara Vem aqui, toma Que isso, cara Conseguiu me bater O Gabriel Lelpes Ah não, Gabriel Lelpes Ah não, Gabriel Lelpes Você vai tomar, Gabriel Lelpes E esse cara aqui? E esse cara aqui? Toma Não cautei ele Toma, toma Toma Já derrubei Debrucei um aqui já Toma Já debrucei dois E esse cara aqui? Toma Toma Vamos malhar aqui não Olha o cara fazendo barra aqui Esse cara aqui tá querendo fugir Esse cara aqui tá querendo fugir, Guaxi Vamos malhar, vamos malhar Vamos malhar enquanto ele tá aí parado Toma Vai fugir não Vai fugir não Vai fugir não Pega ele Vou pegar, vou pegar Pega o Gabriel Lelpes ali Eu pego o Gabriel Lelpes Toma Ai Toma, derrubei ele Ih, vou pegar esse cara aqui que acho que é ruim Ele tá pulando Ele tá pulando, mas vai tomar Nossa, quase que Vai um soco nele, um soco nele, Guaxi Não tem tanto Tô chegando, tô chegando Ah, vem cá, Caguru Toma E esse me jogou pra cima Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei um grandão Ih, vou pegar esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Tá achando que vai ficar aqui, ó Toma você também Ninguém vai ficar aqui na minha frente Todo mundo vai ser rebocado Ai, ai Tomei uma na cabeça, Guaxi Toma você também Toma você também Nossa, eu tô com a gente todo mundo Ah, eu tremei todo mundo Toma um cascudo, você também Ai, cara Eu entrei no chão Vamos malhar, vamos malhar, Guaxi Ixi Não, me remorcar Vou treinar Tem uma VN ali que ela tá batendo todo mundo Não me bate, Guaxi, pelo amor de Deus Não vou bater, eu quero malhar aqui também Ah, tá vindo um cara lá Reboca ele, reboca ele Vamos rebocar esse cara Ele tá achando o quê? Ele tá achando que a vida é um morango Acho que ele é grande Ele é só grande, cara Toma aí, ó Caiu Vamos, vamos Vamos pegar muita durabilidade E eu tô vendo tudo errado Pets? Tem pets? Onde? Como é que pega? Tá dizendo que é um K de gema Nossa, é muita gema É, então Quanto que é um K de gema? Ah, é 19 Robux Eu vou fazer umas barras ali, tá bom? Beleza Vou pegar um gato Vamos lá, galera Uma, duas, três, quatro Aqui Eu já posso fazer outro exercício Eu já virei ajuste Eu não sou mais fraco Eu também, eu também sou um ajuste Eu não ganho nada fazendo essa barrinha aqui Eu tô ganhando força aqui na barra normal E a velocidade Ó, 24 de força Tô fazendo um montão de exercício aqui Peraí, eu consigo fazer esteira? Tá com quanto de força? Eu tô com 535 Ah, eu tô com 600 Ui, tô aqui só na malhação, meu Deus do céu Tô ganhando 25 de força agora Tá ganhando quanto? Não sei Tá aparecendo Isso aí até foco Nossa, tô ficando muito trincado agora Goste, tô ficando trincadão Tem um cara querendo vir aqui em cima de mim, ó Vai tomar, hein Vai tomar Derrubei, derrubei Derrubei ele Ele era forte Eu era ajuste Ih, eu virei bully É um bulinador? Eu virei um bully Eu não queria virar bully Foi mal, galera Eu não sabia Vamos lá, vamos lá E é assim que fica o corpo de quem Deixa o like e se inscreve no canal Vamos, vamos Vamos lá Tô ficando fortão O que você tinha que ir pra essa luta que tá vindo aí? Eu vou pra essa luta, então Se prepara pra luta, Guaxi Se prepara pra luta que a gente vai lutar essa vez Tô preparado já Fica tranquilo Nossa, eu tô ficando muito grande Eu tô virando o pato maior do pato que eu já vi Ei, qual foi desse cara? Tentou me bater, ó Eu vou Não, eu entrei, eu não entrei, eu não entrei Não, eu entrei Vem aí como é que é a luta Vai falando como funciona aí dentro É, então É literalmente uma luta É um ringue que todo mundo tem que se quebrar Eita Derrubei um, derrubei dois Eu tô ganhando Não, a moça ganhou Eu ganhei, eu venci É o quanto mais Caraca, eu ganhei a luta Saito Oi? Eu ganhei a luta Boa, Guaxi Olha o tamanho da gente Tá ficando um absurdo Vamos olhar, vamos olhar Vamos olhar Ih, meu Deus do céu O que é isso? Olha aqui, moleque Devocou o Gabriel Nossa senhora, ninguém ganha da gente Tá muito grande, Guaxi Eu sou lutador agora Vou pra próxima luta também Ah, vou pra próxima luta Nossa, eu ganhei muita gema Eu ganhei muita gema Tá, quanta gema? 33 e 17 Boa, tô com 33 Ganhei na luta, eu acho Olha isso O que é isso que você tá fazendo? Vamos olhar, vamos olhar Tá com quanto de força? Quase 800 Eu fui Ah, eu não fui Como é que você não vai, cara? Eu fico clicando onde aparece o negócio Ô, me rebocaram Eu reboquei ele também Vem cá que eu vou te rebocar, fracote Ai, ganhei, ganhei Ganhei de novo Isso é muito bom Tô rebocando os caras grandes aqui Toma, dei uma só no cara grande Eu venci de novo, hein Venceu? Ah, não A próxima eu quero ver se você venceu comigo lá Que isso? Essa viene aqui Tá achando o quê? Tá achando o quê? Viene Olha aqui, olha aqui O que é o agachamento? Cadê tu? Aqui, ó Um dos halteres Ah, eu vou fazer esse aí também Esse é bom? Esse aqui é muito bom Vem aí Meu Deus do céu Eu tô muito grande Ó o tamanho do pai, Goste Vambora A luta começa em 10 segundos, hein Preparado? Preparado? Eu vou lutar, hein Você já tá acostumado aí já Mas eu vou começar a bagaçar o pessoal Eu fui Botei os pesos Eu fui, eu fui Ah, eu fui Preparo, hein Vou rebocar esse cara aqui antes de entrar Tem muita gente forte agora Eu derrubei um cara antes de chegar Vem com a um Não, eu caí antes Mas eu derrubei um Não, eu tenho um cara muito grande aqui Eu voltei aqui Ganha agora Ganha pela gente Eu matei o grandão Eu matei o grandão Eu ganhei, eu ganhei Caraca, boa Eu derrubei um antes de entrar na minha Vamos lá, vamos lá Tô quase com mil de força Esse cara aqui Seu magrinho O que eu faço com o gemo ali de pé Derrubei um grandão Derrubei um grandãozão, velho Vamos, vamos, vamos Vamos 96 Vambora Derrubei um cara aqui Eu tô muito grande agora Agora eu sou forte Eu sou muito forte Cadê eu, cadê eu? Eu quero ver eu na tabela Olha eu aqui Eu vencedor da luta anterior Sai da minha bloca É o patinho É o patinho Vamos lutar agora Eu fui Eu fui também, mas não tô indo não Ei, qual foi, cara? Não fiz nada Eu vi essa maldade Eu não fiz nada Pega esse cara aí Peguei, peguei Eu sou bully Por que eu sou bully? Eu sou bully, não Eu sou forte, cara Batei um cara aqui, ó Eu sou bom, eu sou bom Eu tenho um baú de grupo aqui Eu vou pegar esse baú Espera, tem uns lugares aqui, ô, Goste Você não viu, não? O que? Aqui, ó, vem cá Aqui, ó, aqui, ó Esse portal aí Ah, praia do bebê Vamos lá na praia do bebê Eu acho que a gente não é mais bebê, não Acho que a gente tá nessa praia, não? Não sei, vamos lá Ah, eu tenho muita força pra treinar lá agora Ah... Você também tá comigo de força? Ó, aqui eu tenho um Ó, qual foi, cara? Tome Não era nada aqui, não Tem uma esteira Qual que é dessa esteira aqui? Por que eu não sou com um soco? Eu tô com tempos mais novos Tô indo na esteira gigante aqui, Goste Aumenta bom um pouquinho Vou na esteira maior ainda Vou na última zona Vamos ver, vamos ver se melhor é alguma coisa Melhor é nada, mesma coisa Não, não, não Bate a gente chegar, não Bate a gente chegar Vamos derrubar o grandão Derruba o grandão Bora, bora Fala o grandão Não, não deu, não deu, não deu O grandão acaba nem bem O grandão acaba nem bem, Goste Ajuda, pelo amor de Deus Mãe Então vem, grandão Eu dei meio dano nele Eu dei meio dano Meu Deus, o grandão saiu rebocando Ah, ele rebocou todo mundo Olha, ele rebocou todo mundo, cara O cara ficou fugindo Derrubei um Qual foi, cara? Derrubei dois Vou pegar o grandão agora Tá aqui, ó Tá, tá, tá Então você também, então você também Ah, tem todo mundo Acabou, acabou Você virou bullying Tá, te bater em mim Mas não te fiz nada, Goste Ah, você quer vir também? Você quer vir? Toma, moleque Toma, moleque Derrubei um aqui, ó Nossa, vamos derrubar aquele grandão lá Vamos derrubar o grandão Ah, já derrubei ele já várias vezes Eu vou derrubar esse cara aqui, ó Toma Ó, derrubei muita gente, cara Vamos malhar, né? Vamos malhar, né? Que ninguém é de ferro Eu quero brigar Eu também quero brigar Finguache, finguache Eu dei um aqui Não, eu dei um no cara aqui Mas ele conseguiu me acertar primeiro Vem cá, Gabriel Toma, eu deitei dois Eu vou deitar o grandão Eu vou deitar o grandão Ah, como que eu não ganhei? Deitei dois também Vamos, vamos Nossa, eu dei uma galera aqui, hein? Uh, malhar Malhar que ninguém é de ferro Ai Não O pet é muito ruim, cara O pet é muito ruim Treina, treina Eu não tô ganhando nem mais força pra treinar Será que depois do mil? Será que é aqui, ó, que tem que treinar? Vem cá, vem cá Não, ali é só dois mil Ah, aquele cara ali não tem dois mil de força, tem? Ele é do mesmo tamanho que eu? Caramba, mas lá os halteres é muito maior, cara Ah, olha esse cara aqui, velho Eu vou tentar entrar aqui Não, eu não posso Entrei na luta, hein? Vamos rebocar ele primeiro Vamos rebocar ele primeiro Vamos junto, vamos junto nele Meu Deus, tem um cara que vai me deitar Não, eu perdi Eu deitei um e morri Ah, ganhei de amante Eu acho que agora a gente só consegue treinar com esses halteres só Porque eu não tô conseguindo mais treinar com esse negócio, não Toma Deitei um fracote aqui Nossa, eu tô treinando tudo errado Me rebocaram aqui, ó Rebocaram eu de novo Meu Deus do céu, eu tenho que treinar nesse aparelho grandão aqui, mano Eu não consigo Oxe, agora eu não consigo nem me treinar direito Tô todo bugado Meu Deus, eu tô muito forte Você não tá entendendo quão forte eu tô? Eu tô muito forte Eu tô mais forte que você Tá quanto de força? 1.200 Meu Deus, tá muito mais forte mesmo Tô gigante Eu não vou nessa briga aí, não Também não fui Aí, Guaxi, vem cá Rapaz, essa altura do campeonato já conseguiu fazer tudo aqui Não conseguiu, não? Eu vou conseguir rebocar mais esse cara aqui, ó Reboquei mais um Cadê tu? Tô aqui batendo os menores Vamos bater nesse cara, vamos bater nesse cara Toma Vem, vamos ver quem ganha, então Toma Ixi Tamo ok, né? Tamo empatado ainda Quer vir de novo? Quer vir de novo? Quer vir? Vem cá, então Pera aí, deixa eu derrubar esse cara Toma, derrubei um cara aqui, ó Toma A gente não consegue A gente não consegue Aí, Guaxi, vem pra cá Vem pra cá Tô trabalhando, sai daqui Olha o tamanho que eu tô, Guaxi Eu tô maior, cara Vem, vem, vem Vamos medir o tamanho do bíceps Seu frango Vem cá, cara Vem, cara Pera aí, cara Vem cá, então Ah, não pega nada, pô Toma, derrubei Ganhei de você Ganhei de você Sai de cima de mim, cara Oxi, eu caí Eu tropecei É, mano Mas desse jeito, né? Conseguimos ficar Os mais poderosos daqui Aparentemente Acho que não tem mais ninguém maior que a gente, né? Tem esse cara aqui Mas será que a gente Embola ele? Ah, eu sou o mais forte daqui Não tem jeito, não Sai daqui E é desse jeito que